Preste atenção que eu quero dar um recado para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Qualidade, qualidade na alimentação de suma importância. Essa época do ano é a época que a mais as crianças, os idosos, sofrem na questão aí de hidratação. Sabia? No verão a gente sente a sede. Nessa época a gente não sente sede, só que a gente está desidratado. Por isso que eu chamo a atenção para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Olha uma maneira bacana de se hidratar, gente. Suco Prats sem edição de açúcar, não tem conservantes e o sabor é verdadeiro. É da fruta para o copo. Suco Prats você encontra nos principais supermercados aqui da nossa região, viu? A dona Roseli, ela quer muito tomar o Suco Prats. Ela falou, né dona Roseli? Então fala para o marido. Tem lá no Delta. Tem lá no Delta, ele vai achar o Suco Prats lá, viu gente? Suco Prats é o sabor da fruta, o sabor verdadeiro. Eu aconselho o Suco Prats para você aí preparar a narancheira dos seus filhos, por exemplo. Para toda a família, você tem aí uva com maçã, o de uva, o de goiaba com maçã, o de limão e o de laranja. Suco Prats é a qualidade para você que está assistindo o programa Piracicaba agora. Olha o concentrado aqui, concentrado o Suco Prats, faz um litro. Delícia, não? Suco Prats nos principais supermercados da nossa região, nas padarias. Você quer vender Suco Prats aí no seu comércio? Então pode ligar no 3411-6383. 3411-6383. Qualidade. Suco Prats você encontra com toda certeza, tá bom? Suco Prats para você que está assistindo o programa Piracicaba agora.